e o Landim sugere uma SAF parcial, mas há muito receio, muito temor, as pessoas receiam que comece com 20%, 25% e amanhã alguém seja dono de mais de 50% do Flamengo, outros acham que o presidente pode estar querendo se eternizar no poder virando uma espécie de CEO da SAF, enfim tem mil especulações a partir dessas declarações dele, queria que você desse a sua opinião e falasse um pouquinho sobre o que você acha a respeito, na sequência o Ricardo Valim também vai poder desenvolver o assunto Obrigado, obrigado pelo convite, Mauro, boa tarde a você, a todos que nos assistem um abraço aí pro Valim, um abraço pro Ricardo, eu acho que a gente começa com o tema que é o tema que tem atualmente despertado a maior atenção dos rubro-negros, que é esse debate sobre a necessidade ou não de se constituir uma SAF pra gerir o Flamengo, e eu antecipo a minha posição eu sou totalmente contrário à criação de uma SAF, à transformação do Flamengo em uma sociedade anônima do futebol porque nós não temos nenhum motivo pra que isso aconteça. E esse debate tem ganhado alguma projeção porque o Landim tem se aproveitado da desatenção de algumas pessoas pra se valer pra lançar a mão de alguns argumentos falaciosos, né? O principal deles, que ele tem repetido seguidamente, é que a constituição de uma SAF quer dizer, transformaria o associado, o sócio-proprietário do Flamengo, é em um uma pessoa com uma riqueza espantosa, porque o título do Flamengo se valorizaria de uma forma abissal a partir do momento em que o clube fosse comprado por 5, 6, seja lá 10 bilhões de reais, né? E isso não é absolutamente verdadeiro, quer dizer, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Flamengo é uma associação, né? E uma associação é muito diferente de uma empresa. Você sendo membro de uma associação, como são os sócios-proprietários, você não tem direito a participação da riqueza que essa associação gera, porque isso é típico de uma empresa, né? Quando o Landim fala que o Flamengo, o título do sócio-proprietário, que hoje, quanto vale um título de sócio-proprietário hoje no Flamengo? A gente consegue comprar um título aí, o Flamengo não vende títulos de sócio-proprietário hoje, né? Mas se se encontra aí no mercado paralelo, no mercado secundário, pessoas vendendo seus títulos de proprietário por 15 mil reais. Então, é isso que vale um título do Flamengo hoje. O Landim diz nessa entrevista que eu disse pra você, e tem repetido isso no conselho, né? De que, a partir do momento que o Flamengo fosse vendido, esse título significaria que a pessoa seria dona de uma riqueza de 500, 600, 700 mil reais. O que é um argumento absolutamente sedutor, porque se você tem algo que hoje custa 15 mil reais, né? E alguém diz pra você que isso pode valer 500 ou 600 mil reais daqui a alguns meses, qualquer pessoa se sente tentado a analisar essa opção. Só que isso absolutamente não é verdade, porque o título do Flamengo, ele vale 15 mil reais, porque é o que permite a pessoa se associar e exercer seus direitos políticos, né? No clube. Porque se esse raciocínio fosse verdadeiro, o título do Flamengo hoje teria que valer a quantidade correspondente ao patrimônio líquido do Flamengo. O Flamengo hoje tem um patrimônio líquido de 600 milhões de reais e tem aproximadamente 6 mil sócios proprietários. Portanto, se esse raciocínio do Landim fosse verdadeiro, o título do Flamengo hoje já teria que valer 100 mil reais. E não vale, né? Eu só posso entender que essa tentativa do Landim de emplacar uma SAF no Flamengo é efetivamente uma tentativa de se perpetuar no poder, né? de transformar ele, que não pode mais ser candidato à reeleição, no dirigente de uma futura SAF. Esse debate, portanto, está totalmente enviesado, porque ele parte de uma premissa de um desejo pessoal do atual presidente. O Flamengo não precisa de SAF para melhorar a sua governança. Muito pelo contrário. Era isso que o Flamengo deveria ter se dedicado na última gestão. Aprimorar seus processos internos, melhorar seu estatuto, melhorar sua governança e implantar o profissionalismo. Isso pode e deve ser feito dentro do mecanismo da associação. O Flamengo não precisa de SAF para alavancar recursos. O Flamengo não precisa de... Porque o Flamengo é, hoje, um clube superavitário, né? Um clube com uma receita acima de um bilhão de reais, com uma geração de caixa fantástica, né? E com uma capacidade de investimento, seja na gestão do seu futebol, seja inclusive na construção de um estádio, para o qual o Flamengo não precisa de agregar um sócio, né? Para a sua existência, né? E o Flamengo não precisa de SAF sequer para construir um estádio, né? Porque o Flamengo pode construir um estádio, seja com recursos próprios, seja com recursos até de uma associação de terceiros, mas que seja uma associação exclusiva para a construção do estádio. O que o Flamengo não pode abrir mão, de jeito nenhum, é da gestão exclusiva do seu futebol enquanto associação, né? Isso é absolutamente contrário à construção de uma SAF e imagino que os meus colegas que estão aqui pensem da mesma forma que eu. Você pensa assim também, Valim? Bom, boa noite, Mauro. Boa noite, Walter e Ricardo. É um prazer estar aqui do lado de três grandes rubro-negros e a todos que estão assistindo a gente também. Eu tenho manifestado, Mauro, há muito tempo já, que eu sou contrário à SAF, né? Isso aí por alguns motivos. Primeiro, se você ver que o Flamengo ainda consegue crescer muito ainda com as próprias pernas, né? O Flamengo fatora um bi-300, pode fatorar dois, dois e quinhentos, três bi, se tiver, assim, tomar algumas atitudes melhores, tanto no marketing, na comunicação, na integração, no engajamento com a torcida, enfim, isso o Ricardo pode falar bastante também, que é muito entendido nisso. Mas, então, assim, não precisa. Se você ver hoje na Europa os clubes sendo negociados a duas vezes e meia o seu faturamento, se o Flamengo fatora um bi-300, valeria três bi-250, mas se ele fatorar dois bi, vai valer cinco bi, se ele fatorar três, vai valer sete bi-500, quer dizer, se ele divide 30% agora do Flamengo, olha quanto dinheiro na mesa você vai estar deixando antes de chegar ao potencial máximo de receita que ele pode alcançar ainda. Então, esse é o primeiro ponto que é a questão matemática. Segundo, os argumentos que o Landin deu é de que o Bayern tem lá Allianz, Adidas e o Audi, quer dizer, ele até cita que a Allianz entrou no capital com 8,3% e ganhou o Naming Rights. Fala, tá bom, então Allianz, eu te dou aqui, você compra 20 anos do Naming Rights do Flamengo, não precisa entrar no capital, você me dá o dinheiro para ter o Naming Rights, você não ganha uma coisa pela outra. Adidas, você quer ficar 20 anos no Flamengo, fazemos um contrato de 20 anos, você não precisa comprar o capital do Flamengo, você me dá o dinheiro para você ficar 20 anos. E a Audi ou qualquer outra empresa, estou citando essas três como exemplo, porque o Bayern está nessas três, mas pode ser qualquer outra empresa, não precisa entrar no capital do Flamengo para prover os recursos e ganhar, entre aspas, um Naming Rights ou ganhar um fornecimento de material esportivo ou ser uma marca de carro do clube, então assim, não precisa disso. Então, eu sou totalmente contra, concordo com o Volta nesse ponto, o Flamengo ainda não está no ponto, pode até ser que um dia chegue nesse ponto. olha, bateu no teto, não consegui mais tirar receita de lugar nenhum, já estamos nos Estados Unidos, então vamos trazer um investidor que vai comprar o 30% do Flamengo ou o 20% que seja, mas ele vai ajudar o Flamengo a faturar 10 bi, por exemplo, então é justo que ele venha quando a gente estiver faturando 5, 6 ou 7 e ele vai dar esse pulo que a gente não consegue mais, aí é uma outra história. Lá na frente a gente tem que estudar, debater, mas assim, eu não vejo no médio prazo, nos próximos 3, 4, 5 anos, nenhuma necessidade da gente levantar esse ponto e o estádio que vai ser o outro assunto que a gente vai falar, também não precisa, tenho certeza que o Flamengo consegue levantar recursos de outras maneiras, seja com o próprio name rights, com, se a Adidas tiver 20 anos você consegue vender parte dos recebíveis, você consegue vender por um prazo cadeiras, etc e tal, e pode atrair um parceiro, eu não preciso ser dono 100% do estádio, então assim, a questão de ser SAF necessariamente pra você fundear um estádio, não existe, depois a gente volta nesse assunto do estádio, como é que a gente consegue trazer recursos, então Mauro, concordo com Walter, SAF agora, sem necessidade, vamos tocar a nossa futura do Flamengo com o que ele ainda tem de potencial, e aí lá na frente, quem sabe um dia, a gente consiga, ou precisa, discutir esse assunto. com o que ele chyba e 1966 depois, e aí, aqui, aqui, ca, fixa, e aí, vamos, O que é isso?